Muita gente vem chegando para conferir as novidades. A cada passo, os produtores se aproximam das estações de campo. Nelas, fazem contatos e absorvem novas informações. Aqui o assunto é soja. A oleaginosa ocupa lugar de destaque no evento. São 42 variedades cultivadas em 25 hectares. O show da soja é realizado todo ano nesse campo experimental aqui em Itaporã. E atrai produtores ávidos por informações sobre adubação, tratamentos químicos e agricultura de precisão. A adubação foi o assunto que chamou a atenção deste produtor que cultiva soja em Montese, distrito de Itaporã. Isso favorece muito, uma boa adubação. A gente vê terra aí, que é terra de campo, que só tem formiga, né? E prepara a terra, faz uma adubação boa, correção de solo boa. Você vê que a planta quase não sente com terra já mecanizada há muito tempo, já corrigida, né? Então, esse é um fator muito importante na agricultura hoje. E durante o show da soja, há espaço para a prática. Por meio desta demonstração, este engenheiro agrônomo de Cascavel, no Paraná, explicou como os produtores podem obter uma melhora na deposição de gotas e, assim, diminuir a deriva na hora da aplicação dos agroquímicos. A escolha do bico adequado pode fazer toda a diferença. Note que, à esquerda, o equipamento com o bico no ângulo de 90 graus, a aplicação é melhor direcionada em relação ao que está à direita. O produtor procura o melhor fungicida, o melhor inseticida, o melhor produto, enfim, para o controle fitossanitário dele, mas não se atenta muito à questão da prática, da aplicação. E essa tecnologia que nós estamos trazendo de adjuvantes, elas ajudam com que o produtor tenha uma melhor aplicação nesses produtos, padronizando o tamanho das gotas. Padronizando o tamanho das gotas, reduz a incidência da deriva. Esta variedade de soja convencional desenvolvida pela Embrapa despertou a atenção dos produtores, que fizeram questão de conferir mais de perto e até fotografar. O que está chamando muito a atenção dela, claro, que é o bônus, né? O pessoal aí fechando os contratos de 10 a 15 reais, então a soja dessa tem altíssimo potencial produtivo. Em busca de novos mercados, Ginaldo veio pela primeira vez de vacaria no Rio Grande do Sul, onde produz um milhão de sacas de sementes de soja por ano, especialmente para demonstrar no evento as variedades que foram desenvolvidas para o clima e o solo do Mato Grosso do Sul. O sistema de colar é bastante resistente às principais doenças, que dá uma garantia maior e com teto produtivo aos produtores. O Rio Grande é um estado exportador de semente, então a gente consegue produzir materiais de ciclo que têm boa adaptação aqui. Há tempo ainda para ver as novidades sobre as tecnologias aplicadas nas máquinas e implementos agrícolas. O empresário Valtir Faleiros é o responsável por organizar o show da soja. Para ele, um diferencial do evento é trazer diversas opções para o produtor rural. Nós só oferecemos produtos que nós testamos, que nós confiamos, que nós testamos nas nossas lavouras, porque seria um absurdo uma empresa testar um produto e dizer na minha lavoura um pranto e levar ela ao produtor. Nós levamos o que nós conhecemos e que nós confiamos. Nós procuramos ter a opção para todo produtor que se enquadre direitinho no solo que ele possui.